A espiritualidade não é uma realidade ausente e fantasiosa na Índia. A religião está refletida em praticamente tudo, no modo de se vestir, de comer e até na maneira de se relacionar. Na verdade, a Índia ficou conhecida como o celeiro espiritual do mundo e até hoje é um lugar onde respira a religiosidade. Os hindus têm um fervor muito grande e eles consideram a espiritualidade o aspecto principal de suas vidas. Na Índia, os hindus somam mais de um bilhão de pessoas. Mas quando se trata de cristianismo, a situação é um pouco diferente. Os cristãos na Índia representam uma porcentagem modesta, apenas 2,3% da população, mais ou menos 30 milhões de pessoas. Destes 30 milhões, somente 1,5 milhão são adventistas do sétimo dia, ou seja, 1 em cada 848 pessoas. O número e a diversidade de pessoas é o grande desafio para os nossos missionários trabalhando na Índia. Com tantas pessoas, culturas e idiomas diferentes, as dificuldades são visíveis e podem parecer grandes demais. Mas apesar da dificuldade, Deus tem servos corajosos e igrejas vivas por todo o território indiano. Apesar de ficar num local de difícil evangelização, a igreja adventista está crescendo na Índia. Hoje o Missão 360 está visitando uma igreja do idioma Tamil, um idioma falado por mais ou menos 60 milhões de habitantes. Mas, através desta e outras igrejas ao redor da Índia, muitas pessoas estão conhecendo a Jesus. Esta igreja em Chennai é uma das 4.474 igrejas adventistas que estão espalhadas pela Índia. Neste sábado, os membros desta igreja estão se reunindo para mais um dia de adoração. Eles deixam seus calçados do lado de fora e entram para adorar e aprender. Mas eles gostam de se expressar cantando no idioma deles e tocando tambores. É a sua maneira de celebrar as bênçãos de Deus em suas vidas. Obrigado por me receber. Sou bem recebido e tento me encaixar dentro de uma adoração em um idioma totalmente diferente. O culto é simples e participativo e eles amam poder passar o sábado entre amigos da comunidade. Nesta outra igreja, na cidade de Chennai, os cultos são realizados inteiramente em inglês. Assim como as igrejas de Chennai, muitas igrejas adventistas de diferentes regiões da Índia operam com idiomas próprios. O fator linguístico é importante aqui, já que se trata de um país geograficamente grande e de nem todos falarem a mesma língua. Mas este é somente um dos muitos desafios de missão enfrentados aqui. Em entrevista ao vice-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Índia, Hidayat Masi, questiono qual o principal desafio para o nascimento de novas igrejas na Índia. Nós temos muitos desafios aqui, especialmente desafios onde nós somos a minoria. Outras religiões nos dificultam pregar a mensagem do Evangelho. Muitas vezes eles criam problemas. E um outro desafio é que as pessoas têm pouca educação. Então, há pessoas menos educadas. E nós enfrentamos problemas como esses. Na Índia, as religiões majoritárias talvez travem o maior desafio para o crescimento da igreja na Índia. Em algumas comunidades e vilarejos, juntar-se a uma denominação cristã pode significar ser excluído de suas casas ou até de suas comunidades. Pertencer a uma minoria é, na maioria das vezes, motivo de problemas sociais e familiares. Além disso, na Índia soma-se o desafio de atuar nos centros urbanos, pois aqui se situam ao menos 30 cidades com mais de um milhão de habitantes. Apesar do desafio linguístico, geográfico, cultural e urbano, Deus está ricamente abençoando a igreja na Índia e há muitos projetos para o crescimento. Há mais de 100 anos, Deus abriu as portas para o nascimento das primeiras igrejas e ainda pode abrir muitas mais. Foi um século extraordinário de pregação do Evangelho, mas algo ainda maior está reservado para a Igreja Adventista na Índia. Abraçar e proclamar a esperança de um mundo melhor a cada vez mais pessoas. Eu quero que as pessoas descubram o Evangelho, que eles melhorem suas vidas, tenham um relacionamento com Deus. E o método que estamos adotando é tentar envolver todos os membros no trabalho de Deus. E muitos deles estão animados com isso. E tenho certeza que eles irão participar, enquanto adotamos diversas maneiras de participar do trabalho de Deus. A meta é clara e objetiva. A luz precisa brilhar para todos. E os indianos continuam atendendo o clamor das milhares de pessoas que ainda não têm o Evangelho sendo pregado em seu território. Por favor, ore pela liderança local e pelos membros da Igreja nesta região dentro da janela 1040, enquanto estão comprometidos em proclamar o Evangelho Eterno a cada tribo, língua e povo. Inscreva-se no espaço e atastalagem do Evangelho